Cheguei em casa de finim pra não acordar minha coroa Pra ela não perceber que eu tava com a Tio Cabo Entramos pro quarto e já era Tio Cato, pode sentar E gemei bem alto porque na base nós tá flex Minha mãe tem sono pesado E foi perereca batendo no saco Tchaco, tchaco, tchaco Foi perereca batendo no saco Tchaco, 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 tchaco Te socando bem forte o barulho do saco Tchaco, 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 tchaco Te socando bem forte o barulho do saco Tchaco, 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 tchaco Te socando bem forte o barulho do saco Tchaco, tchaco, tchaco Te socando bem forte o barulho do saco Tchaco, tchaco, tchaco Bota, bota a pica, tira a pica Bota tudo cozinha da novenha Bota a pica, tira a pica Bota tudo cozinha da novenha Bota a pica, bota a pica Bota a pica cozinha da novenha Vai bota a pica, bota a pica, tapa na cara Ela era geração proente, não usava droga Mas tudo mudou, vai conhecer os moleque mal Vai fumar da maconha e depois sentar no pão Vai fumar da minha maconha e depois sentar no pão Vai fumar, vai fumar, vai fumar, vai fumar Vai fumar da minha maconha e depois sentar no pão Pega no cabelo dela, bota como é que faz Bota como é que faz, caralho Trapadão, tampadão, tampadão Trapadão, tampadão, não sei o bucetão Trapadão, tampadão, tampadão, tampadão Bota ela lá de quarto, bota como é que faz Trapadão, tampadão, 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 tampadão Não sei o bucetão